Porque ela não existe como cidadão, não existe para ninguém do mundo jurídico e tampouco ela vai ser contabilizada nos censos que são feitos pelo município, pelo Estado e pela União. Nossos alunos que fizeram os estudos sobre a importância do registro de nascimento na disciplina de Direito Civil Parte Geral e que trouxeram essa preocupação por conhecerem muitas pessoas com 60 ou pessoas que, como o caso da adolescente que estava grávida sem o registro de nascimento, que não tinha prestação básica de saúde. Então os alunos nos trouxeram essa preocupação e a gente idealizou esse projeto para que ele pudesse beneficiar não só as pessoas sem a certidão de nascimento, mas a população balsense como um todo. Então a gente procurou os postos de saúde, eu fiz contato com várias enfermeiras e enfermeiros que são coordenadores dos postos de saúde, eles entraram em contato com os agentes de saúde. Então a agente de saúde repassou o nome das famílias da área dela, do território dela, que ela tinha conhecimento que não tinha a certidão de nascimento. Faz um bom tempo. A mãe começou a mexer quando eu tinha 9 anos, aí desde então até os 13 anos que eu vim conseguir tirar. Eu ia fazer minhas consultas, estava muito difícil. Aí eu vim conseguir tirar agora, agora eu estou conseguindo fazer minhas coisas direitinho e graças a eu resisto. Eles foram muito importantes para mim e eles me ajudaram muito bem. Já está me ajudando, eu ir no portinho, marcar minhas consultas. Eu quero botar Ana Vitória Brandão, porque eu quero botar só no meu nome mesmo. Eu queria pedir obrigada a todos eles que me ajudaram e eu fico muito feliz por a ajuda que eles fizeram por mim. Eu tenho o caso de uma criança de 3 anos de idade, que a mãe dele também estava sem a certidão. A segunda via da certidão, ela tinha extraviado a primeira via da certidão de nascimento dela e por isso ela não conseguiu tirar a certidão de nascimento da criança dela. E aí a gente foi ao cartório na companhia da professora Rosemara e a gente conseguiu solicitar a segunda via da certidão de nascimento da mãe da criança e foram assinadas toda a documentação lá no cartório e só aí fomos encaminhados para o hospital regional, local onde a criança nasceu para poder emitir a segunda via da certidão de nascimento. Esse projeto está fazendo toda a diferença nas pessoas que estão sendo beneficiadas com essa certidão. No momento que eu criei esse projeto, eu já vislumbrei com os alunos do primeiro ano, os alunos que estão ingressando na instituição. E os alunos abraçaram esse projeto no qual se empenharam para encontrar pessoas que ainda não fossem beneficiados com a certidão de nascimento. E para a nossa grande surpresa, nós já tivemos um grande número de pessoas que ainda não possuem a certidão. Com isso, até hoje, nós já conseguimos 15 certidões, ou seja, 15 pessoas hoje são consideradas cidadã. A importância desse projeto é porque aquela pessoa que ainda não possui certidão de nascimento, ela não é considerada cidadã, ela não tem acesso a medidas públicas, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação. E com isso, para nós, eu como professor e para os meus alunos, está sendo muito gratificante, porque estamos conseguindo realizar com que pessoas sejam agraciadas com o documento que é fundamental. É o primeiro documento. E assim as pessoas, então, serem beneficiadas. Inclusive, se você conhece alguém ou queira divulgar esse projeto para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que ainda não possuem a certidão de nascimento, entre em contato com a Unibalsas, que eu irei encaminhar para os alunos e os mesmos entrarão em contato, porque a finalidade desse projeto é atingir o maior número de pessoas para que possam ser agraciadas com a certidão de nascimento. Legenda Adriana Zanotto